Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês forem assistir esse vídeo, estou aqui, aqui é a região da nossa Campina Grande, zona rural, e compartilhando mais esse vídeo, mostrando para vocês como é que está o clima, nossa cidade, nossa Campina Grande, você que é de Campina Grande, você que tem a intenção de vir para Campina Grande, e se pergunta, hoje que é inverno já, como é que está Campina Grande, como seria o inverno, é mais ou menos isso aqui gente, vegetação aqui, Campina Grande é uma cidade muito verde, muito verde, melhor dizer, lindas paisagens, como lá no centro, como em região, Campina Grande preserva sempre, é uma cidade bem arborizada, e zona rural você sabe como é, pessoas que criam animais, tem suas chakras, aqui essa parte aqui, vou girar aqui, essa parte aqui, é uma grande fazenda aqui, vou até dar um som aqui para você ver, aqui ó, isso aqui é uma, bem aqui em frente o vídeo, onde tem aquela terra cortada lá, ó, fazendo aí ela, todo inverno, ela faz grandes plantações, né, de milho, para fazer silagem para os animais, né, e deixando você ciente aqui, como eu sempre estou informando, informei, no outro vídeo anterior, a duplicação da BR-230, que eu falei que passava mais ou menos aqui, nesse sentido onde está aqui, ó, gostando dele aqui, ó, à direita aqui, ó, ali, onde está aquela terra cortada lá, ali tem uma estrada de terra, que ela vai, dali da onde eu fiz o vídeo ali do bairro, no tirão, né, cortada ali, ela passa direto até São José da Mata, né, vocês que muitos não sabem, né, Capim Grande e São José da Mata, então, provável aí, a BR, duplicação, BR-230, vai passar naquele sentido ali, ó, bem abaixo daquele, daquela terra cortada ali, acredito que seja, aqui, ó, ou até mais para cá mesmo, vai ter uma estrada que vai nesse sentido, com certeza a BR-230 vai chegar até a praça do meio do mundo, como vocês estão vendo aqui, ó, nesse sentido aqui, ó, veja aí, ó, isso aqui é um lugar maravilhoso, ó, lindas paisagens aqui, ó, um bairro bom de morar aqui também, e quando surgir a BR, a duplicação BR-230, uma informação que eu já informei para vocês, talvez, talvez, vocês não sabem o terreno onde eu falei que estava até marcado, você aí que tem ansiedade para a Capim Grande, tem a vontade de conseguir sua casa própria, né, aqui, ó, esse açude aqui, tem esse primeiro aqui, né, e tem o segundo, esse segundo aí, ele já está pegando ali da BR-230, onde fica, estou apontando ali, ó, vai para cá do bairro do Mutirão, bem aqui próximo aqui, a BR-230 aqui, ó, esse terreno, ele está demarcado até, bem em cima aqui, ó, bem distante aqui, está demarcado, já foi demarcado, há uns três anos atrás aí, que iam fazer um condomínio fechado, né, hoje eu tenho a informação que esse terreno é pela caixa econômica, então, demarcaram, botaram as máquinas para fazer terraplanagem, aquele açude lá, também ele estava cobrindo com terra, mas o projeto anterior é para cobrir aquele açude para fazer, é, condomínio fechado, melhor dizer, né, então, no futuro vai ter opções de moradia, com a chegada da duplicação BR-230, e por aí se vai até São José da Mata, com certeza vai surgir, é, casas, terrenos, chacras para vender, muito bom, como aqui, nesse bairro aqui, também, eu vou já informar vocês aqui, ó, vou girar, esse bairro aqui, ele também, bem próximo aqui, a São José da Mata, esse bairro, ele também, aparece em muitas casas à venda também, e não é preço muito alto, não, você que tem a intenção de morar, Campina Grande, aqui é apenas 10km para o centro, e se você falar assim, eu quero um lugar mais afastado do centro, esse é um lugar ideal, um lugar totalmente tranquilo, seguro, a BR-230 aqui, ó, passa bem aqui ao lado, daqui dá para, é, ouvir as flenagens do zônico circular que vai para o centro, né, BR-230 passa aqui direto, vai chegar São José da Mata e Praça do Leu do Mundo, mas, com a duplicação, vai vir por lá, né, São José da Mata e vai sair aqui, né, do bairro do Mutirão. Então, esse é mais um vídeo, eu estou informando a vocês das opções, e até mesmo vídeos anteriores, eu, eu, eu publiquei, mostrando assim, áreas de matos, né, fechado, e recebi crítica por eu estar filmando só Mato Velho, né, mas Mato Velho, todo mundo conhece, que é aquela música do Inesquecível, artista, que já se foi, né, e justamente esse vídeo que me fizeram crítica, hoje você passa lá, tá tudo, casas construídas, já não tem mais, é raridade você encontrar um terreno lá, a venda ou casa, né, casa ainda tem a venda, né, uma crítica que me fizeram, que eu estava mostrando, simplesmente, os Mato Velho, mas informando que lá ia ser um bairro diferenciado, e prova disso está lá. Então, aqui não vai ser diferente, eu informo, porque você que está longe de Cabina Grande, longe, tem a intenção de ir pra cá, você tem a necessidade, como eu já tive, de conhecer o seu lugar de origem, enfim, um lugar onde você quer ter uma tranquilidade, por isso que eu já informo a vocês que são inscritos no canal, você que está chegando e quer informação, peço também que compartilhe esse vídeo, porque você compartilhando o vídeo, com certeza eu vou trazer mais conteúdo, e mais pessoas também vai ter informação, informações precisa, né, então, está em Matagal sim, mas já demarcado, no futuro, aqui vai ser o condomínio fechado, enfim, opções de moradia, opções para que você possa ter sua residência aqui em Campina Grande, a BR-230, você está vendo ali, ó, passou agora, ao lado ali, ó, uma grande bitrem, né, que provava, ela vai ao sertão, e no futuro vai vir nesse sentido aqui, né, vir e voltar, né, quem vem para João Pessoa, né, a duplicação da BR-230 vai ser muito bom, com certeza, para a nossa Campina Grande, todos vão ganhar com essa duplicação, pode ter certeza, então, peço a você que não for inscrito, se passar aqui, deixe a sua inscrição, deixe aquele joinha, a gente está contribuindo até demais com o canal, eu só tenho que agradecer a todos vocês, ali, ó, mais um caminhão passando ali, eu acho que dá para ver, ó, BR-230, bem próximo ali é onde vem a duplicação BR-230, aqui vai passar mais ou menos desse meio aqui, como eu falei, então, esse é mais um vídeo, até o próximo, um abraço, veja aqui como está o clima da nossa região aqui, ó, Campina Grande, um inverno maravilhoso, para quem criar demais, para quem gosta de fazer plantações, como lá, a fazenda lá, ó, tem condições, já botou as maquinárias lá, já cortou a terra, provável vai cortar daquela outra parte também, todo ano eles cortam, ou vai dar um tempo naquela terra para descansar, né, geralmente faz assim, né, e aqui, nesse sentido, é o Hospital de Trauma, é o Gemol, e quem vai para a Feira do Ligeiro, ou ao Shopping Partage, pode pegar a BR-230 aqui, que é 15 minutos, até o Partage Shopping, pela BR-230, até o próximo vídeo, ótimo fim de semana, para todos, e meu abraço.